Olá, está começando o Nazaré Notícias de hoje e você vai acompanhar nesta edição. 34 localidades decretaram situação de emergência no Pará. Em Altamira, Ministério Público vistoria reassentamentos da Norte Energia. A Assembleia Geral dos Idosos discute políticas públicas para a terceira idade. A primeira semana de música indígena da Universidade Federal do Pará. Belenenses lotam cinema para assistir Paulo Apóstolo de Cristo. E na entrevista de hoje vamos falar sobre câncer nos ossos. Hoje é terça-feira, 17 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de clima. As fortes chuvas continuam castigando diversos municípios do estado do Pará. Cerca de 34 localidades já decretaram situação de emergência por conta dos alagamentos. O grande volume de chuvas na região amazônica está afetando diversos municípios do estado do Pará. O sudeste do estado, que recebeu índice pluviométrico acima da média nos últimos dias, foi atingido por diferentes fenômenos naturais. Nós estamos passando por influência de um fenômeno climático, que é o fenômeno Laninha, caracterizado principalmente pelo resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico na região equatorial. Esse fenômeno favorece o aumento das chuvas aqui para a nossa região. Em particular, a gente tem algumas outras características de comportamento do Oceano Atlântico que estão favorecendo com que um outro fenômeno, chamado zona de convergência intertropical, que é um fenômeno meteorológico formado por aglomerados de nuvens mais carregados, é como se ele fosse um cinturão desse tipo de nuvem, ele se aproxima muito nesse período da nossa região, na verdade fica sobre a faixa norte do estado do Pará, parte do nordeste do Brasil, e ele está bem mais ao sul da sua posição climatológica em diversos momentos desse mês de abril. Isso favorece o aumento das chuvas aqui na nossa região. De acordo com o sistema de proteção da Amazônia, o CIPAM, as fortes chuvas devem continuar nesse mês de abril. Por conta dos alagamentos, cerca de 34 municípios já decretaram o estado de emergência, 12 deles ainda aguardam decisão do estado. Atualmente nós estamos com 34 municípios em situação de emergência. Desses 34 municípios, 22 já foram reconhecidos pelo estado e pela União. A previsão meteorológica é de mais chuva nos próximos dias. A gente ainda tem essa condição favorável para o excesso de chuvas, pelo menos até o final de abril. A partir daí ele já tende a melhorar sob esse aspecto, mas a gente ainda vai ter aí eventos de chuva bastante volumosos, com tempestades na região e a população, portanto, deve estar preparada. A Defesa Civil continuará monitorando as áreas afetadas. São 15 bairros que estão em Paragominas, né? E em Marabá são 4 ou 5 bairros. Nos municípios de Marabá e Paragominas, as áreas mais afetadas são as que estão próximas aos rios. Os dois municípios que se encontram hoje atualmente em situação que requer maior ajuda é Paragominas e Marabá, onde em Marabá nós estamos com 392 famílias desabrigadas, que estão distribuídas em 17 abrigos. E Paragominas, que nós temos 50 famílias desobrigadas e que estão distribuídas em 9 abrigos. As chuvas na região só devem perder a intensidade no mês de maio. Até o mês de abril, ela ainda deve estar influenciando bastante aqui na nossa região, mas a partir de maio ela começa a se deslocar. Esse é um fenômeno, digamos assim, sazonal. Ela começa a se deslocar para o hemisfério norte e aí naturalmente começa a reduzir os volumes de chuva para cá. Então, a partir de maio, começa a reduzir os volumes de chuva, em especial aqui na capital paraense. Ainda assim, a gente ainda tem um mês bastante chuvoso, com volumes de chuva bastante significativos. E aí, lá para os meses de julho, agosto, que é quando ela começa a se deslocar bastante, a gente já tem reduções mais significativas no volume de chuva para essa região. E agora vamos falar de violência, desta vez no campo. O número de crimes relacionados à questão agrária no Brasil é o maior desde 2003, segundo o relatório da Comissão Pastoral da Terra. Em 2017, foram 70 assassinatos, um aumento de 15% em relação a 2016. O Pará liderou o ranking da violência. Somente no estado do Pará foram 21 assassinatos. Em todo o país, 70 pessoas perderam a vida em conflitos de terra. E destes, 28 em massacres, o que corresponde a 40% do total. Como o caso da fazenda em Pau d'Arco, que ocorreu em maio do ano passado, no qual 10 pessoas foram mortas com tiros na cabeça, durante a ação de reintegração de posse realizada por policiais militares. Desde 1985 a 2017, foram registrados 46 massacres no Brasil, com 220 vítimas. No período, o Pará registrou 26 massacres, que vitimaram 125 pessoas. Entre os anos de 1985 e 2017, a CPT registrou em todo o país 1.438 casos de conflitos no campo, que geraram 1.904 vítimas. Segundo o estudo, apenas 113 dos casos foram julgados, o que corresponde a 8% dos incidentes. Nesses 32 anos, a região norte contabiliza 658 casos, com 970 vítimas. O Pará é o estado que lidera a região e o resto do país, com 466 casos e 702 vítimas. Maranhão vem em segundo lugar, com 168 vítimas em 157 casos. E o estado de Rondônia, em terceiro, com 147 pessoas assassinadas em 102 casos. E já que estamos falando da questão fundiária, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra se concentram desde ontem no mercado de São Braz, aqui em Belém. Eles cobram soluções nos casos de assassinatos contra trabalhadores rurais e denunciam as violações de direitos humanos e injustiças cometidas contra camponeses, agricultores, defensores e lideranças engajados na luta pelo direito à terra. As cruzes no chão simbolizam os 19 trabalhadores rurais mortos durante o conflito de terra, conhecido como o Massacre de Eldorado dos Carajás, que este ano completa 22 anos. Embora com repercussão internacional, apenas duas pessoas foram condenadas pelos crimes, o coronel Mário Colares Pantoja e o major José Maria Pereira de Oliveira. O MST denuncia ainda os assassinatos que venham ocorrendo em todo o país contra trabalhadores rurais, principalmente no estado do Pará. Por isso, são esperados mais de 300 trabalhadores rurais, sindicalistas, religiosos, estudantes e artistas no ato intitulado Jornadas de Lutas. Na programação, haverá feiras com produtos cultivados nas comunidades, atos públicos, reuniões, apresentações culturais e o lançamento de um livro que aborda a história de mulheres que trabalham como quebradeiras de coco. E ainda sobre violência, a superintendência do sistema penitenciário do Pará confirmou a fuga de oito presos após rebelião no Centro de Recuperação Regional de Bragança, no nordeste do Pará. Sete detentos ficaram feridos e são atendidos na unidade prisional por uma equipe do SAMU. Nenhuma morte foi registrada. De acordo com a Diretoria de Administração Penitenciária, os presos se rebelaram devido à superlotação carcerária e à demora das audiências com a Justiça. Atualmente, a unidade custodia 315 detentos, mas a capacidade é para 122. E agora voltamos a falar sobre a questão fundiária na Amazônia, porque em Altamira, o Ministério Público fez uma vistoria nos reassentamentos urbanos construídos pela Norte Energia para os desabrigados pela usina de Belo Monte. O órgão detectou diversos problemas nas estruturas do local. Erderson aproveita a tarde sem sol para podar o matagal que toma conta da calçada em frente à sua casa. À medida de precaução, o mato tem atraído insetos e também tem se tornado esconderijo para assaltantes. Essa não é uma responsabilidade dele, mas na falta de quem faça o serviço, o jeito é assumir o trabalho. Hoje o senhor está podando aqui porque não tem quem faz a poda, é isso? É verdade, não tem não, né? Aí a gente tem que, quando a gente tira um tempozinho, tem que dar uma roçada, que vocês estão vendo aí, o mato da lavra aí. O pessoal fala que vem e não vem, a gente tem que arquear a gente mesmo, né? Andar pela calçada não tem como? Não tem como, não tem iluminação. Calçada também a gente vai andar risco, cheio de mato, dar uma cobra, né? Pegar a pessoa. O Mato Agal toma conta de quase todas as calçadas dos reassentamentos urbanos. Aqui, no RUC de Atobá, a população está impossibilitada de usar a praça para fazer atividades físicas. Até mesmo o prédio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo da Secretaria de Assistência Social tem sido tomado pelo mato. Aqui é meio muito problema. É mato, fizeram essa academia aí, é mato, está para cobrir a academia e ninguém faz nada. As casas estão rachando, falta de água, falta de energia cara, que é daquele jeito, menino. O asfalto nos reassentamentos já está bastante deteriorado. A falta de água é outro problema que atinge centenas de famílias em todos os reassentamentos. A gente precisa mandar os meninos ir para o colégio? Não, pega o carro, vai, não sei, na casa de fulano, banhar o menino, porque não tem água para banhar. Vai atrás de água, quando vem aquela água, vem só o pó, tá? E as águas vêm na garrafa, só o pó. A água vêm aqui, diz que tem tratamento de água aqui em Altamira, onde é esse tratamento? Aí a gente tem que ficar enchendo caixa, carregando, pedindo, comprando, nós fazemos comprar água. E também fica difícil para lavar roupa, os serviços domésticos. É, ainda mais eu que tenho idoso aqui, aí fica ruim. Muitos moradores já foram atrás de apoio para a resolução dos problemas. Mas todas as vezes, a resposta é a mesma. Se for no escritório da Norte Energia, não, que é a prefeitura. A prefeitura faz reportagem e joga para a Norte Energia. A prefeitura é boa, trouxe PTU para a gente pagar já duas vezes. Depois de receber várias denúncias sobre os problemas nos RUCs, o Ministério Público do Estado promoveu uma vistoria nos reassentamentos urbanos. O objetivo é identificar um responsável pela gestão dos reassentamentos. Já foram feitas algumas tratativas com a Norte Energia, né? Inclusive recebendo reclamações da própria prefeitura, tá? Na verdade, o Ministério Público vem e quer saber qual o status hoje, né? Dessa negociação atual. Por quê? O que está acontecendo hoje? A Norte Energia informa que os RUCs já estão prontos. Só que nós temos um impasse que a prefeitura, ela não recebe essas obras para assumir o encargo em relação à coleta de lixo, serviços básicos, inclusive, né? Cobrança de impostos, né? Segundo o Ministério Público do Estado, quando os cinco reassentamentos urbanos foram construídos, não foi pensada a gestão futura desses espaços. De acordo com o órgão, a prefeitura não teria condições de arcar ainda com todas as demandas dos RUCs. Esse é o grande problema. Sempre existe a demora. Nada é muito rápido, né? E se tratando de administração pública, a coisa, ela demora muito, né? Existe realmente, por parte da prefeitura, esse receio em cima do custeio e manutenção. Não só do RUCs, como de diversas obras que estão prestes a ser entregues à prefeitura, né? Na verdade, já deveriam ser entregues, segundo a Norte Energia. A greve dos servidores do Departamento de Trânsito do Pará completou cinco dias hoje. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores, 70% dos servidores de todo o Estado aderiram à mobilização. A categoria pede o fim da terceirização e investimento na estrutura pública em todas as unidades de atendimento do Estado, que seja realizado concurso público para o preenchimento de 800 vagas no órgão e adicional de insalubridade para os servidores do setor de vistoria. O SIN de Detran afirma que espera encerrar a greve o quanto antes e aguarda o agendamento de uma reunião para poder dialogar com o governo do Pará. Os atendimentos na sede do Detran aqui em Belém estão ocorrendo de forma parcial. Até o final do mês está disponível para a população um novo pacote de medidas de combate à corrupção elaborado pela Organização Transparência Internacional, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Priscila Pinheiro tem os detalhes. Larissa, a medida foi baseada na experiência de enfrentamento à corrupção de pelo menos 100 países. A consulta pública pode ser feita até o dia 30 de abril pelo portal novasmedidas.transparenciainternacional.org.br. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. Vamos acompanhar agora a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. A quarta-feira começa com o céu encoberto em Belém. Durante a tarde o sol até aparece, mas o que deve predominar ao longo do dia é a chuva. A temperatura varia entre 25 e 29 graus. Em Rio Branco, capital do Acre, a quarta-feira será ensolarada. Ao longo do dia devem aparecer nuvens no céu, mas nada que provoque chuvas. A temperatura varia entre 22 e 30 graus. Em Giparaná, Rondônia, o dia começa com muitas nuvens e ao longo da tarde a expectativa é de chuvas. A temperatura varia entre 22 e 27 graus. Ainda sobre clima, um levantamento da defesa civil de óbidos no oeste do Pará deu a dimensão dos estragos provocados pelas fortes chuvas e enxurradas no município. Foram contabilizados 28 imóveis danificados, dois destruídos e quase 6 mil metros de vias urbanas com a infraestrutura comprometida por buracos e valas. Os estragos foram causados em cerca de 10 bairros e a destruição de pontes e ramais em várias comunidades da zona rural do município. A prefeitura decretou situação de emergência em óbidos. E você pode participar da produção do Nazaré Notícias conosco. Envie gestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas através do WhatsApp. Nosso número é 988023444. Informe seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. A Assembleia Geral dos Idosos discute políticas públicas para a terceira idade. A primeira semana de música indígena da Universidade Federal do Pará. E belenenses lotam cinema para assistir Paulo, Apóstolo de Cristo. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de terceira idade. Valorizar o idoso, identificar oportunidades para uma vida saudável e fomentar discussões acerca dos direitos da pessoa idosa e políticas públicas nortearam a Assembleia Geral dos Idosos, realizada aqui em Belém. Envelhecer no Brasil requer desafios, principalmente em relação à garantia de políticas públicas. A vida moderna e o modo acelerado de viver estão prejudicando principalmente os idosos. Nós vivemos hoje em dia correndo num mundo acelerado, que todo mundo está acelerado, que ninguém quer perder tempo. É difícil, difícil alguém que se diga, diz assim, ele merece, mas a gente entra no coletivo. O coletivo diz que todo mundo, as cadeiras todas são idosas. Mas é a coisa mais difícil do mundo alguém olhar para aquilo e dizer assim. Todo mundo sente, não. Todo mundo fica acertado. Quer dizer, se o cara cobrar, ele pode até ser atendido, mas se não cobrar, fica por isso. Quer dizer que o idoso fica, ele é quase invisível. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existe cerca de 8,5 milhões de idosos no Brasil. Até o ano de 2060, a população com mais de 80 anos deve somar cerca de 19 milhões de idosos. Com o objetivo de levantar questões sobre os direitos da pessoa idosa, foi realizada ontem uma Assembleia Geral dos Idosos. O evento aconteceu no auditório do Centro Integrado de Inclusão e Cidadania, na Avenida Almirante Barroso, em Belém. O evento foi organizado pelo Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa e contou com representantes de diversas entidades públicas. O Conselho Estadual é um órgão propositivo, deliberativo. Então, a nossa função é provocar políticas públicas. Nesse sentido, nós chamamos vários órgãos, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Delegacia do Idoso, OAB, para esclarecer junto aos idosos as suas atribuições. Então, hoje, na nossa Assembleia Geral, nós estamos com essa perspectiva que os idosos também tirem suas dúvidas, solicitem esclarecimento sobre os seus direitos. A comissão luta pela melhoria de políticas públicas, além de assegurar aos idosos os direitos sociais. Direitos que, muitas vezes, não são respeitados. Quando eu presentei minha identidade, minha carteira de passe, eles falaram o seguinte, que idoso teria que pagar metade. E eu contestei, eu disse não, porque direito é direito. Chamaram a gerência e a gerência veio até mim e informou que eu teria que pagar metade. E naquele momento ele ia me fornecer uma cortesia. Eu disse que eu não aceitava a cortesia, porque eu queria o meu direito. Como idosa, eu tinha o meu direito, então eu queria usufruir do direito que eu possuía. Aí não aceitei, com 15 dias depois, foi feito assim um chamezinho assim na hora. Com 15 dias depois a minha prima foi lá e já estava liberado para o idoso. Então, o que a gente observa, a maioria das situações ocorre no seio familiar. Então a gente está empoderando a pessoa idosa no sentido de evitar que esse tipo de situação possa vir a ocorrer. A Promotoria de Defesa dos Idosos do Ministério Público do Estado do Pará abordou sobre a rede de proteção aos idosos e canar de denúncia. Através do Estatuto do Idoso, que é o documento principal, onde estão as garantias e direitos das pessoas idosas. E nós temos então previsto uma rede de proteção ao idoso, onde nessa rede de proteção, além do Conselho Estadual do Idoso e das secretarias municipais e estaduais, temos a rede de proteção jurídica, que aí é composta do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, da Polícia Civil, através da Delegacia do Idoso e a própria Polícia Militar. Para o promotor, o evento é importante para que os órgãos saibam as principais demandas da população idosa. A audiência pública, como é essa, feita agora em Assembleia, onde os próprios idosos estão presentes, é muito importante para nós verificarmos as demandas, as problemáticas mais importantes que atingem os idosos, para que a gente possa, inclusive, aperfeiçoar a nossa atuação para garantir ações mais efetivas para a garantia dos direitos humanos dos idosos. Dona Valquíria, representante da Pastoral da Pessoa Idosa, também participou do evento e explicou sobre o trabalho desenvolvido com a pessoa idosa pelas paróquias da Arquidiocese de Belém. O trabalho da Pastoral da Pessoa Idosa na Arquidiocese de Belém funciona no atendimento às paróquias. Nós estamos hoje em 44 paróquias e funcionamos com esse atendimento, cujo foco é a visita domiciliar. Vamos agora com um alerta para quem precisa fazer o imposto de renda. Faltam exatamente duas semanas para o término do prazo estabelecido pela Receita Federal para o recebimento das declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física 2018. O Pará registrou pouco mais de 257 mil declarações até ontem. A expectativa é que 563 mil contribuintes entreguem o documento até o final do prazo, que é dia 30 deste mês. Com estes números, o Pará atingiu pouco menos da metade, 45% do total de declarações. A venda de veículos cresceu cerca de 20% no mês de março em todo o Pará. Os dados fazem parte do mais novo balanço feito pelo Sindicato das Concessionárias e Distribuidoras de Veículos do Pará e Amapá. Segundo o balanço, o mês de março apresentou um crescimento de 19% na venda de veículos novos em relação ao mês de fevereiro deste ano. De acordo com o levantamento, o setor contabilizou 7.241 emplacamentos em março contra 6.077 no mês de fevereiro. Os dados contemplam automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros. O balanço também mostrou que a motocicleta se manteve como o veículo preferido dos paraenses. Com 3.954 itens emplacados, representou 55% do total de vendas do setor e mostrou crescimento de 24% no comparativo com o mês anterior. Os cheques de qualquer valor já estão sendo compensados em um dia útil. Antes, os cheques de até R$ 299 demoravam dois dias úteis para cair na conta de pessoas físicas, empresas ou favorecidos. Priscila Pinheiro tem mais informações. Larissa, o novo prazo para a compensação de cheques segue a determinação da circular número 3.859 publicada pelo Banco Central em novembro do ano passado. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos, a alteração foi possível por conta da compensação por imagem em 2011. Outro fator que contribuiu para a alteração do prazo foi a queda no número de cheques liquidados no país. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. Agora vamos falar de saúde. Você já ouviu falar de câncer nos ossos? A doença tem sintomas como perda de peso repentina, fadiga, anemia e insônia. Além, é claro, da dor nos ossos. Para sabermos mais informações deste câncer que afeta milhares de pessoas no Brasil, eu recebo aqui no estúdio o ortopedista oncológico, o doutor Fernando Brasil. O doutor Fernando, a gente agradece a sua presença aqui. Se você tiver alguma dúvida desde já e quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar um WhatsApp para a gente. O nosso número é 988023444. Eu acho que a gente pode iniciar, doutor, explicando para as pessoas o que é esse câncer nos ossos, como é que ele se manifesta no corpo. O tumor nos ossos, ele tem dois tipos bem diferentes. O tumor primário, que é aquele tumor que nasce originalmente no osso, e o tumor secundário, que é aquele tumor que vem de um outro órgão que esteja comprometido pelo câncer, que normalmente é a mama, a próstata, o pulmão, o rim ou a tireoide. E a principal característica deles é que os tumores primários do osso acometem principalmente a infância e os adolescentes, pegando a faixa etária entre os 5 e os 20 anos de idade. Já os tumores ósseos secundários, também chamados de metástases ósseas, eles já vão cometer uma faixa etária distinta da população, que já são os idosos. E esse número vem crescendo de maneira exponencial, porque, de maneira geral, a população tem vivido mais, tem atingido uma idade maior. Com esse aumento da sobrevida geral da população, por vários motivos, qualidade de vida, evolução da área médica, prevenção de doenças. Essas pessoas mais idosas têm mais chance a desenvolver tumores, cânceres. E esses tumores podem evoluir com metástases ósseas. Então, nós temos esses dois grandes picos de incidência dos tumores no osso, que é a infância e a adolescência e depois nos idosos. E, doutor, é importante a gente destacar a questão da incidência da doença. A gente assusta logo a população. Nossa, câncer nas crianças? De que maneira eu tenho que precaver? Mas vamos falar se ele é raro ou não. O tumor primário do osso, ele é relativamente raro, que é justamente o que acomete a infância e a adolescência. Gira em torno de 8 pacientes para cada milhão de habitantes. Aqui no estado do Pará, a gente deve ter uma demanda em torno de 24 pacientes por ano. Esses pacientes todos recebem tratamento onde, doutor? A gente tem um hospital específico? Sim. Na área pública, a gente tem, recém-inaugurado, tem dois anos de funcionamento, o Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo, na qual a gente faz parte da equipe que trata essas crianças no hospital. Agora, também é importante a gente destacar os sintomas. Por mais que o câncer seja raro, infelizmente ele ocorre, ele prevalece. Como a gente pode perceber que algo tem errado naquela criança ou naquele adolescente? Na criança é muito comum as dores, chamadas dores do crescimento. O que a gente tem que tomar o cuidado é quando essa dor, ela passa a ser persistente. E aí a gente tem que tomar uma iniciativa de procurar um médico, fazer um exame. E mesmo depois disso, se esses exames derem normais e a criança continuar com a queixa, deve ser valorizada, deve ser investigada novamente. Aqueles sintomas de pequenos caroços, dor em membro, principalmente noturna, devem ser valorizadas, né? A gente tem que investigar mesmo. A gente tem muitos casos de crianças que se machucam com a frequência normal da infância, mas quebrar o braço várias vezes naquele mesmo local, isso pode ser um sintoma? Assim, dentre os tumores, nós temos tumores benignos e malignos. Normalmente, os tumores benignos, que são bem mais comuns, levam ao enfraquecimento dos ossos, que são os famosos cistos ósseos. E, realmente, eles aumentam a chance de fraturas. Mas, com esses tipos de tumores, a gente não tem que se preocupar muito, porque a evolução deles é muito benigna. E, normalmente, uma fratura já leva à cura total do cisto. Ele leva à consolidação e resolvendo, por si só, aquela patologia. Às vezes, quando o tumor é maligno, que também enfraquece o osso, além da criança poder chegar já com a fratura patológica, ela vai apresentar outros sintomas antes de ocorrer a fratura, como um aumento do membro, uma tumoração de volume de tamanho variado, calor local, a dor persistente. Então, assim, no caso de um tumor maligno, dificilmente a criança já vai chegar sem nenhuma queixa e quebrar. E o trauma, como as pessoas costumam associar, meu filho bateu e começou a nascer um caroço aí. Na verdade, ele não é o principal causador, ele não é o causador do problema. Na verdade, a criança já vinha ali com o tumor e o trauma foi o fator que surgiu desencadeando o sintoma de uma lesão que já existia lá. Então, nós não temos relação entre trauma e o surgimento de tumores ósseos. Agora, doutor, caso surja esse tumor, como é que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico do tumor ósseo, ele é baseado em um tripé. A gente diz que é o triângulo de JAF. Ele se baseia na clínica do paciente, ou seja, onde é englobado a idade, o quadro clínico, os sintomas que a criança vem apresentando, a faixa etária. O outro lado são os exames de imagem, que aí vai desde uma radiografia simples até uma ressonância. E também o terceiro lado do triângulo é a patologia. E somente a somatória dos três elementos se encaixando, a gente consegue chegar a um diagnóstico final. Tratamento sempre vai ser a base de quimio, radioterapia, cirurgia, ou existem formas de tomar medicamentos e amenizar a minha doença? Em se tratando de um tumor ósseo maligno primário do osso, na infância, os dois mais comuns são o osteosarcoma e o tumor de Ewing. E a base do tratamento desses tumores é, primeiro, diagnosticar. O segundo passo seria proceder à biópsia. O terceiro, essa criança é encaminhada para um oncologista pediátrico e instituído um protocolo de quimioterapia pré-operatória. A gente chama de quimioterapia neoadjuvante. Essa quimioterapia pré-operatória tem a função de diminuir o volume tumoral, diminuir as micrometástases circulantes na corrente sanguínea, favorecer com que o tumor crie uma parede fácil de ser removida. E depois dessa quimioterapia pré-operatória, vem a janela cirúrgica, que é o período em que o oncologista encaminha o paciente de volta para o ortopedista e ele vai definir que tipo de cirurgia vai ser realizada. Nós temos cirurgias ablativas, que são aquelas cirurgias que a criança vai evoluir com uma amputação, e temos as cirurgias preservadoras do membro, em que a gente consegue ressecar o tumor e substituir por próteses especiais, não convencionais, feitas para aquele determinado tipo de tumor, aquele determinado tipo de osso que vai ser substituído, ou enxertos, podemos tirar algum osso que pode ser descartado e substituir no local da ressecção do tumor. A partir daí, você fez o tratamento cirúrgico, 15 dias depois, esse paciente volta para o tratamento quimioterapia, que a gente chama de quimioterapia adjuvante, também com a finalidade de diminuir a chance da doença se espalhar pelo organismo, principalmente ir para o pulmão, onde é a sede mais comum de metástases dos cânceres ósseos primários. Ou seja, doutor, existe chance de cura para o câncer nos ossos? Existe chance de cura, sim. Principalmente se for diagnosticado precocemente. E justamente, existe também uma forma de evitar? Infelizmente, não tem como a gente prevenir o tumor ósseo. Na criança, porque a gente não tem... A forma de evitar é fazer o diagnóstico precoce. Isso aí é uma forma de você evitar, com que aumente a chance dessa criança ir a óbito pela doença. O risco de mutilações. Agora, no idoso, que já tem um câncer estabelecido, ele tem que fazer o que a gente chama de estadiamento ortopédico. Principalmente se ele está dentro daqueles tumores que mais migram para os ossos, como a mama, a próstata, o rim, o pulmão e a tireoide. Então, aí sim, a gente tem como, fazendo o tratamento adequado para aquele tumor inicial, a chance de evoluir com um tumor ósseo, uma metástase ósseo, diminui bastante. E fazendo também o controle, a gente consegue detectar precocemente e tentar agir da forma terapêutica mais adequada. Com certeza, doutora. Eu agradeço as suas informações, seus esclarecimentos, sua presença aqui. Se você ficou ainda com alguma dúvida, quiser alguma informação sobre câncer nos ossos, você pode enviar um WhatsApp para a gente. O nosso número é 988023444. A gente caminha para o doutor Fernando Brasil e ele responde para você. E agora nós vamos aproveitar para acompanhar a dica de saúde desta terça-feira. Meu nome é Sandro Ferreira, eu sou ortodontista. A dica de hoje é halitose. Halitose também é conhecida como o mau hálito, aquele bafo de manhã que a gente acorda, de manhã com aquele gosto na boca. Se a pessoa acordar com o hálito assim, é comum. A gente vai, escova e melhora. Porém, passar o dia todo com esse hálito não é bom. Muitas vezes o mau hálito ou a halitose, ela está devido ao estômago ou à boca. Se é o estômago, você procura um médico para que ele possa resolver isso aí para você. Se está ligado à boca, tem que ver como é que está a sua higiene. Muitas vezes isso está ligado ou à gengiva ou à questão da língua. Sim, porque quando escova o dente, a gente também tem que escovar a língua. A massa branca que fica na língua, ela tem que ser removida. Lembrando que a cor da língua, ou ela é vermelha ou rosa. Você tirando esse excesso de alimento que tem na língua, acaba melhorando muitas vezes o hálito. E a gengiva tem que usar o fio dental e fazer bochecho. Ou seja, para manter o hálito saudável, tem que cuidar também da higiene. Essa foi a dica de hoje. Espero vocês na próxima. E ainda sobre saúde, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas confirmou mais 10 casos de sarampo em Manaus. Com isso, sobe para 16 o número de casos confirmados da doença na capital amazonense. Outros 173 casos suspeitos notificados seguem em investigação. Os novos casos positivos são referentes a nove crianças de até dois anos de idade e um adulto com 55 anos. As crianças continuam sendo a maior preocupação da Secretaria de Saúde. Nesta quinta-feira, dia 19, se comemora em todo o Brasil o Dia do Índio. Os povos nativos das Américas estão sendo lembrados durante a primeira semana de música indígena da Universidade Federal do Pará. O objetivo principal da instituição é dar visibilidade para a música dos povos da floresta. Os olhos e os traços peculiares que não escondem as origens. Muito mais que som, a presença deles neste evento é uma representatividade das conquistas que os povos indígenas vêm adquirindo ao longo dos anos. O diferencial das apresentações é que as composições musicais estão relacionadas à cultura indígena. E mesmo quando a música é erudita, a homenagem é para os aniversariantes. No repertório desta cantora, o Irapuru, lenda amazônica que aborda a história de um pássaro com um cacique, líder de uma tribo. A programação segue até sexta-feira na Escola de Música da Universidade Federal do Pará, localizada na Avenida Conselheiro Furtado, entre Generalíssimo Deodoro e 14 de março, no bairro de Nazaré, em Belém. O evento é gratuito e aberto ao público. E falando em cultura, o Acre é um dos três estados da região norte que não conseguiram captar recursos por meio da Lei Rouanet em 2017. O dado foi divulgado pelo Ministério da Cultura. Os estados do Amapá e Roraima também não conseguiram incentivo fiscal para a realização de projetos culturais no ano passado. Por isso, o Mink decidiu fazer um circuito de seminários para capacitar produtores culturais e gestores públicos locais. Rio Branco vai ser uma das 27 capitais do Brasil a receber este projeto. O circuito quer ensinar como utilizar o mecanismo que é disponibilizado pelo governo federal para o incentivo à cultura. Um dos filmes campeões de bilheteria nos Estados Unidos chegou ao Brasil. Paulo Apóstolo de Cristo estreia no dia 3 de maio nos cinemas de todo o país. Na pré-estreia aqui em Belém, dezenas de pessoas lotaram uma sala de cinema em um shopping da capital. Desde cedo já era grande a movimentação em uma das salas deste shopping Ananideua. Pessoas de várias idades estavam ansiosas para a pré-estreia do filme. Paulo Apóstolo de Cristo conta a história de dois homens, Paulo e Lucas, que lutam contra o Imperador Nero, determinado a livrar Roma dos cristãos e as fragilidades do espírito humano para viver o Evangelho de Jesus Cristo e levar sua mensagem ao mundo. Dirigido e escrito pelo premiado roteirista americano Edwin Reit, o longa mostra a trajetória de Paulo e o apóstolo em seus últimos dias de vida preso. Enquanto isso, Lucas, o médico, visita o velho Paulo para consolá-lo, ouvi-lo e questioná-lo, para então transcrever as cartas que encorajavam os cristãos a se manterem fortes na fé contra a perseguição romana. No elenco, atores conhecidos e aclamados pelo público, como Jim Cavills, Jamie Fulker, Oliver Metzner, Juan Walley e John Leach. Até o final de março, o filme já havia arrecadado mais de 12 milhões de dólares em bilheteria, somente nos Estados Unidos. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã, na próxima edição. Até lá!